Olá, eu sou a Luca e esse é o Cada Casa um Caos, uma série semanal que fala sobre os méritos e também as dificuldades dos artistas com olhar mais para o psicológico e comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. Eu também estudo psicologia, trabalho na Hard Rock e a produção são dos queridos Rafa Bolo e Cido Nico da Pombo Produções. Hoje vamos falar sobre o vocal de uma das principais bandas de Hard Rock desse mundão, John Bondiove do Bondiove. John Francis Bondiove Jr. nasceu no dia 2 de março de 1962 em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele tem dois irmãos, o Anthony e o Matthew. Os pais já eram fora da curva. A mãe, a Carol, foi uma das primeiras coelhinhas da Playboy. E o pai, o John Francis Bondiove Sr. era barbeiro da marinha e o tio avô por parte do pai do John era apenas o Frank Sinatra. O John, aos 6 aninhos, era um molequinho fofo, que queria ser apenas um físico nuclear. Mas pouco tempo depois, ele já começou a mudar de ideia, aí ele se fantasiava de cowboy e imitava os atores ali da época, depois fingia que tava cantando pra multidões, enfim, ele queria ser famous. A família era super gente boa, apoiava o filho e achava mó barato assim, tudo o que ele fazia. Aos 7 ele ganhou uma guitarra e ficou louco, tocava direto. Cresceu lá pelos 13 e ele começou a tocar violão, piano e mais uma pá de instrumentos. Nessas, o John tava mandando super bem nisso, violão, piano, aprendeu, sei lá, gaita, percussão, trombone, bateria, foi se engedrando na música, tava curtindo. Ele começou a cantar mesmo ali aos 15 anos. Os primeiros shows foram numas festinhas assim de New Jersey, né? E nos bailes ali de escola, ele tava pirando em música, o boletim ali que tava sofrendo. Então, os pais falaram pra ele, ó, não vai dar pra você ficar nessas, né? Não vamos passar pano pra você. Você vem com essas notinhas mequetrefe e quer ficar no vidão? Não vai rolar. Então, você vai ter que pelo menos trabalhar com alguma coisa. Então, assim, ele teve vários empregos temporários, né? Ele trabalhou como zelador em uma usina de energia, ele trabalhou numa sapataria, vendeu hambúrgueres, lavou carros, enfim, meteu louco, fez um monte de coisa. Aí, com 18 anos, em 1980, John Bon Jovi foi pra Nova York e ancorou por lá. Aí ele começou a trabalhar no estúdio do Primo, né? O Power Station, né? Esse estúdio já era, assim, super foda aralho. E o primo dele era, assim, faixa preta. O Tony Bon Jovi, pra você ter uma ideia aí da capivara dele, produziu nesse estúdio aí, Pet Sematary dos Ramones, né? Vários sons do Hendrix, da Gloria Gaynor. Os caras que iam gravar com ele, eram uns tipinhos assim, isso já na época do John Bon Jovi, quando ele trabalhava ali, né? De faz tudo. Era Harry Smith, Ozzy, Rolling Stones, Talking Heads, enfim, ele já era um pota produtor, né? O John era um hold ali do estúdio, fazia um monte de coisa, era graxa da graxa, né? Ele fazia faxina, fazia café, saia pra comprar cigarro pros artistas e os funcionários também do estúdio. Era invisível, assim, pra muitos também. Trabalhava o dia inteiro e, nas horas vagas, ficava pescoçando ali pra saber como que funcionava essa parte, assim, de gravação. O John morou nesse estúdio, dormiu no chão por dois anos seguidos. Depois de um tempo, ele mudou pra um quartinho lá do lado de fora do estúdio e pediu pro primo se ele podia gravar algumas musiquinhas, assim, né? Aí o primo falou da-va-va-va-va-va-va, e aí ele gravou uma fita com umas músicas e ensaiava no próprio estúdio quando tava ali no vácuo, sem ninguém, né? Ali nas gravações. O John tinha uma banda que chamava The Wild Ones. Nessa banda, tinha o amigo David Bryan e o Dave Snake Sabo, futuro guitarrista do Skid Row. O John mostrou a fita com três sons pro primo que falou pra ele. Olha, essa Runway eu acho que pode dar game. O John então desovou essa fita em tudo que foi rádio e todas, assim, deram um super Ignore User. Ah, nada a ver esse som. Como ele não conseguiu trampo nenhum, o John foi tentar carreira solo no cinema e fez um teste pro espetacular Footloose. Mas nada de chamarem ele também. Até que um cara do estúdio onde o John trabalhava, colocou a fita com o Runway num concurso de rádio. Um locutor ouviu, amou e começou a tocar na rádio. E aí a música virou um sucesso absurdo e todas as outras rádios começaram a tocar. Obrigada seu locutor! Eles gravaram um vídeo que rodou o mundo. Eu lembro até hoje, assim, muito. Eu amava esse som. Até hoje eu gosto. Passava no Clip Trip e no programa do Kid Vinyl. Quem lembra disso? Na época não tinha MTV, né? O John Bon Jovi com umas regateiras branca, assim, ó, com a penugem no peitoril de fora. As cabela toda repicada, boba, com a calça, assim, apertada, né? Calça fechada ali no vácuo. Mas assim, eu achava o máximo. E eles tocavam muito, o John cantando ali, sempre foi sensacional. Pronto, enfim, fecharam a formação clássica com o Alec no baixo. O bateram o Tico Torres, que já tinha gravado com Miles Davis, né? Tocado com o Marvel Ads, com o Chuck Berry, enfim. O eterno tecladista, o David Bryan e o genial Reed Sambora, né? Que falou pra ele, mano, a gente vai se dar mó bem nessas composições. Pode abraçar aqui, ó. Isso aí. Não deu outra. Mas os dois primeiros álbuns não foram muito bem, né? Na verdade, assim, né? De venda mesmo. Mas o terceiro, que é esse aqui, ó, Slippery When Wet, foi um absurdo de vendas, né? Assim, tá na lista ali dos álbuns definitivos do Rock and Roll Hall, Fame. Tem sons, assim, incríveis, foi um dos mais vendidos da história do Hard Rock, né? Tem Give a Love a Benning, Living on a Prayer, I Die For You, eu amo essa música. Eu tenho aqui no ano ainda que eu comprei. É, 88. Bom, aí ele chamou o Desmond Child pra ajudar nas composições. Indicação do Gene Simmons, né? Pra fazer o próximo disco ali. Inclusive, ó, o Gene Simmons tá aqui no Cada Casa Um Caos, o episódio, um dos, sei lá, dos meus showdós, assim, adoro esse episódio. Ficaram anos fazendo o tour, ganharam milhões e lançaram o New Jersey, né? Também tem esse disco, esse nome, assim, pra mim, é automaticamente ligado ao Bon Jovi. Pode ser qualquer notícia sobre o estado ali que me vem na hora a banda. Outro sucesso astronômico, né? Geral pirava naquele jeito que vinha desde o primeiro álbum, que ele dava aquela andadinha, né? Meio chão tá quente, aí, ui, aí, aquele jeitinho, né? E aí eles fincaram a bandeira, assim, como uma banda que veio pra, não sei, esquecida, né? Bad Medicine, Born To Be My Baby, I'll Be There For You, Blood and Blood, enfim, ritão, assim, um atrás do outro. O negócio foi avassalador, tocaram no mundo todo, inclusive aqui no Hollywood Rock. Bom, o sucesso foi tão gigante que a banda quase acabou. Foi super exaustivo, né? O John disse que nessa fase ele chegou a beber, assim, mais que o normal, assim, muito. Super cansado, a voz não tava dando conta, o estresse tava no talo, a banda tinha se transformado, assim, numa máquina, né? E eles ficaram muito maiores do que eles poderiam imaginar. Pra aguentar esse tranco, o John começou a tomar muita anfetamina e, depois, pra conseguir dormir, começou a tomar muito remédio pra dormir. E ficou um tempão nesse looping. O John resolveu dar um tempo, largou o exagero nas bebidas, deixou os remédios e qualquer tipo de drogas, isso em 1980. E aí ele saiu em carreira solo, aliás, em 1990 e saiu em carreira solo, né? Eu não vou entrar na discografia, porque tem muito vídeo aí que você acha no YouTube sobre isso. Aí o John Bon Jovi disse que a banda só não acabou de vez nessa fase porque eles contrataram um psicólogo e disse que, assim, isso salvou a banda do fim, né? Eles falam que esse foi o segredo mesmo, assim, da banda ficar aí funcionando por muito tempo. Um dos resultados foi entender que, no caso deles, pra banda funcionar, não dava pra ter uma democracia, sabe? Tipo, são cinco caras, cada um querendo uma coisa diferente e, por isso, eles não saíam do lugar. Então, o John cita um pensamento interessante ali na linha do Henry Ford, né? O fundador da Ford. É preciso ter um técnico, né? Alguém ali que lidere a história. E, no caso, esse alguém é ele. A banda concorda que, desde o começo, o combinado realmente foi esse, né? E que, na verdade, a visão do John tá funcionando aí há 40 anos, cara. Então, dentro do Bon Jovi, eles topam essa pegada, mas cada um ali pode, por fora, fazer o projeto musical que quiser e de boa. Na época que ali era tudo mato, se você for puxar a capivara dele, você vai ver que o John Bon Jovi chegou a ter passagem na delegacia, né? Falaram, ah, o John Bon Jovi foi preso duas vezes. Não é que ele foi preso, preso. Ele tomou uma cancerinha, assim, mas tudo por besteirada, né? As duas nos anos 80. A primeira vez ele tava pagando de camelô, vendendo pôster pirata do lado de fora do Madison Square Garden, porque ele queria juntar dinheiro pra assistir o show do Bruce Springsteen. E, na segunda vez, o John foi preso quando ele e a Dorothea tavam numa pista de patinação no Central Park bem louco de cachaça e sem documento nenhum. O John, assim, ele chegou a beliscar várias famosas, né? Tipo, a Diane Lane, a Cindy Crawford, mas ele gostava mesmo era de uma campiã de karatê ali, uma namorada da escola, que é ela, Dorothea Hurley. Eles têm a mesma idade, né? Se conhecem desde o colegial, até que depois de fazer várias baguncinhas ali, né? Quando ele tava com uns 27 anos, um sucesso absurdo, né? Tipo, 89, ele voltou da tour, foi pra casa da Dorothea, se declarou e falou, né? Venha! Eles foram pra Las Vegas e se casaram na capela de casamento ali, né? O João Graceland com a benção de um sósia do Elvis, sem ter uma aliança pra fazer uma cena ali na cerimônia. Enfim, foram metralhados por todos os lados, a família ficou fedida, os produtores da banda ficaram potos. E o John disse basicamente, eles que lutem, casei. Resultado, eles são casados até hoje e são conhecidos assim por serem o casal que tá há mais tempo ali no mundo do rock, né? São 40 anos juntos, sendo 30 de casados, né? O John e a Dorothea tem 4 filhos, né? Os meninos, o Jacob, o Romeo e o Jesse e mais uma menina, né? Que é a mais velha, a Stephanie. Agora é aí que tá, né? Perrengue e traumático mesmo que o John teve na vida, que ele tentou meio que dar uma muqueada, esconder isso da mídia, mas não conseguiu, foi a overdose da filha, né? A Stephanie, isso foi em 2012, quando ela tinha 19 anos só, né? Ela foi encontrada inconsciente num quarto do alojamento que ela estudava, foi então levada ali com urgência pro hospital mais próximo, depois de sofrer uma overdose de heroína. A Stephanie, que é super chegada no pai, também tomou vários processos judiciais por causa dos antecedentes com uso de drogas. No quarto, a polícia encontrou heroína e maconha, além de outras drogas sintéticas, né? Ela chegou a ser presa, mas foi solta logo na sequência ali, as acusações foram reduzidas de acordo com a lei do bom samaritano, né? Que é uma lei que tem lá no estado de Nova York. Ela ficou longe das drogas desde então, né? E uma das palavras que o John usou pra classificar mesmo assim essa história que aconteceu foi tragédia. Ele também comentou que foi o pior telefonema que ele recebeu na vida, né? Quando isso aconteceu. O John falou que foi um baque porque ele não fazia ideia que a filha dele usava qualquer tipo de drogas até aquela noite. E que o incidente despertou nele assim essa questão do abuso de drogas na juventude, né? Ele falou, o problema é muito mais recorrente do que eu imaginava. E o John falou uma coisa interessante que ele fala assim que ele não consegue superar o fato de tantas pessoas que ele foi encontrando terem dito pra ele, olha, meu filho também, ou minha filha já passou por isso, ou quase passou, né? Ou também usa, ou qualquer outra coisa ali relacionada ao uso de drogas pelos filhos. Ele ficou super impressionado com o volume disso, né? E ele fecha dizendo que tem muita pressão nas crianças de hoje em dia. Bom, agora ela tá ótima, tem inclusive um vídeo muito legal da Stephanie aí, ó, dançando com o John num show dele em Las Vegas, cê vê ali a sintonia dos dois, né? Dá super pra ver como tem muito amor ali, né? O John Bon Jovi é muito fodaralho, né? É um ícone, canta muito, né? Com esses dentão de mentex dele. Além de cantar muito, compõe com maestria, né? Toca muito bem também, é super educado, né? A banda também é incrível, né? Eles ao vivo são fenomenais e sempre que tiver show, se puder ir eu vou, já fui, vários, quero ir mais pra sempre. O John é, assim, rico nível, assim, meu Deus, comprou na quarentena uma mansão de 43 milhões de dólares, né? Equivalente aí, sei lá, quase 230 milhões de reais. Também tem uma moradia desse mesmo valor em New Jersey, que assim, também é surreal, assim, quartos gigantescos, banheiros, nossa, voou. E ele, assim, faz também inúmeros trabalhos filantrópicos, né? Doações, assim, de milhões de dólares. Desde 2008, ele tem a John Bon Jovi Soul Foundation, que já ajudou a fornecer suporte aí pra mais de 700 unidades de moradias populares, agora na quarentena, por exemplo. Ele abriu mais uma filial da JBJ Soul Kitchen em New Jersey, né? Um restaurante que não tem, assim, preços pras refeições que eles tão servindo, né? Os estudantes, professores e residentes da cidade podem pagar pela comida fazendo doação sugerida de 12 dólares, e quem não tem dinheiro trabalha voluntariamente no restaurante ou outro lugar ali no campus pra custear o custo do rango. Uma hora de trabalho voluntário nesse restaurante dá direito a quatro refeições, né? Nesse período, ele mesmo tava indo lá ajudar a lavar os pratos ali, ele que foi. Até uma foto que a esposa dele tirou ali, meu sem ele ver e tal. Bom, a gente viu aí várias ações filantrópicas do John Bon Jovi, e principalmente agora na pandemia, quer dizer, ele não pega tudo pra ele, né? Ele reparte. E isso tem um nome que é altruísmo. Dá pra gente saber um pouco mais sobre esse sentimento tão bonito, né? Esse sentimento tão nobre pra falar sobre. Vamos com ele, nosso querido professor e psicólogo, o mestre Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Bom, hoje temos o Bon Jovi e sua pergunta a Luca é sobre o altruísmo. O altruísmo é um comportamento encontrado nos seres humanos, cujas ações voluntárias beneficiam outros, e é, muitas vezes, percebida como um sinônimo de solidariedade. Lembro aqui de personagens notoriamente altruístas que dedicaram suas vidas em prol de causas humanitárias, como a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e o Bon Jovi, como a Luca nos relatou. Na pandemia em São Paulo, surge a figura fantasticamente altruísta do padre Júlio Lancelotti, assim como vários heróis anônimos que trabalham contra a peste nunca curada nesse país, que é a fome. Parece que o sentimento de altruísmo também existe em outras espécies. Por exemplo, com a baleia jubarte. Há relatos que descrevem que, em 2009, na Antártida, uma foca ficou encurralada num bloco de gelo pelas baleias orcas, que são baleias assassinas. A baleia jubarte, percebendo a situação, foi lá, protegeu a foca encurralada, usando barbatanas para mantê-la longe das baleias assassinas. Como todos sabem, o oposto do altruísmo é o egoísmo. Mas não há necessidade de falar sobre ele aqui. Vale a pena isso sim comentar, o quando o sujeito se esconde dentro do altruísmo para não enxergar seus aspectos internos mais sombrios. Por exemplo, quando o sujeito procura vender uma imagem pública, vaidosa, de altruísta. Vejam como eu sou altruísta. Quanto a isso, Cristo nos alerta. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Outro exemplo é quando o altruísmo tem a finalidade de manter para a pessoa que se cria altruísta uma imagem intocada de perfeição. Imagem essa, que se não for bem preservada, pode fazer o sujeito desabar em uma angústia terrível. Não é necessário você, eu, todos, ganharmos o título de altruísta. O altruísmo pode ser espontâneo, pode estar na simplicidade, pode surgir de repente quando você decide assim. Ao invés de eu ir em um grande supermercado, vou comprar do comerciante local. Isso na pandemia faz uma enorme diferença. Ou quando você escuta com atenção à angústia do outro. Ou quando, em um dia qualquer, você resolve se tratar bem. E por aí vai o altruísmo. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Então comenta, compartilha, né, Aninho? E me segue no Insta, Luca, arroba 89FM. Mário Sérgio Picorelli tá no Facebook. Me siga muito. A Fumo Produções também tá no Face. Valeu demais. Bonito.